O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre fisioterapia pélvica. Eu estou recebendo a fisioterapeuta Malu Gomes Goulart. Malu, em relação aos diagnósticos, nós sabemos que em vários diagnósticos a fisioterapia em si, ela já traz muitos benefícios. Mas a pélvica em si, quais são os diagnósticos que ela pode contribuir? Então, a gente tem as incontinências urinárias, que a incontinência urinária pode acontecer pelo esforço, uma tosse, um espirro, uma caminhada. Então, a gente determina como incontinência urinária de esforço. Ela vai ser por uma falta de força ou de reflexo da musculatura do assólio pélvico. A gente tem a bexiga hiperativa, que é quando a gente não consegue chegar ao banheiro a tempo. A gente sente uma vontade muito forte de ir no banheiro e esse intervalo entre uma mixão e outra, ele é muito curto. Às vezes, 30 minutos. Às vezes, tem pacientes que 10 minutos a cada 10 minutos tem que ir no banheiro. Então, isso afeta muito a qualidade de vida da mulher. A gente tem as disfunções sexuais, que são caracterizadas pela dor pélvica, pelo vaginismo, pela disparionia, anorgasmia. Então, a gente tem que saber que a gente, enquanto mulher, não pode ter dor durante a relação sexual. Sentir dor durante a relação sexual não é normal. Ter um pinguinho de xixi na calcinha também não é normal. A gente tem que investigar, a gente tem que procurar o tratamento assim que os sintomas começam a aparecer. No homem, eu não trabalho com o homem, mas no homem a gente vai ter já a pós-prostectomia, uma disfunção sexual também. Então, a gente tem, o homem ele tem uma, vamos dizer para o pessoal em casa entender, ele tem uma musculatura um pouco mais favorecida que a mulher. Então, ele acaba tendo disfunções quando ele tem outro problema de saúde agregado. A não ser a disfunção sexual que daí ocorre, ou durante a adolescência, ou uma idade mais avançada, quando um homem com um problema de pressão arterial. Então, a gente já tem essas disfunções no homem que são mais difíceis, mas que ocorrem. Estava lendo a respeito da fisioterapia pélvica e também ela pode estar contribuindo em caso de meninas que tiveram a primeira vez traumática. Que é algo assim que muitas vezes a gente como profissional da saúde conversa, orienta, mas nem todo mundo tem a mesma informação em casa. E acaba muitas vezes escolhendo locais inadequados e acaba sendo um pouco traumático e isso depois passa um tempo. Às vezes até na fase adulta isso aconteceu lá atrás. A mulher fica travada na área sexual e seria uma boa dica para de repente as mulheres que tem problema nessa área estarem procurando a fisioterapia pélvica. Isso. A gente caracteriza essa primeira relação traumática dentro do vaginismo e da disparionia. O que é o vaginismo? Eles são contrações do asfalho pélvico quando tentado ter uma penetração. Então, seja ela qual for, até o exame médico ela impossibilita de fazer, né? A disparionia a gente caracteriza só como dor durante ou depois da relação sexual. Então, é muito importante essa queixa sexual, queixa de dor durante a relação sexual. Quem tem qualquer trauma direto na região vaginal, já procurar um tratamento. Porque depois, quando começa um relacionamento, acaba gerando traumas. Porque quando a gente adquire uma memória de dor, o nosso corpo responde, né? Principalmente no vaginismo, onde a musculatura ela contrai involuntariamente. Então, isso dificulta a qualidade sexual da mulher, né? E com certeza do casal. Certo. Criança. É um assunto que geralmente é muito delicado, né? Tem que ser lúdico, o profissional tem que ser muito criativo pra trabalhar. Dentro de que diagnósticos a fisioterapia pélvica pode estar auxiliando com as crianças? Nas crianças, logicamente que o tratamento é diferente, né? Ele tem que ter uma parte lúdica, mas a criança precisa ter responsabilidade dentro do tratamento, né? Quando ela já tem uma idade um pouquinho maior, uns 8, 9 anos. A gente trabalha na enurese noturna, que é o xixi na cama. Então, como eu falei, o xixi na cama não é normal, a gente precisa tratar. A gente precisa tratar quando a criança começa ali no desfraude, depois que ela já tá tudo ok, tá fazendo xixi normal no vaso, evacuando. E ela vai pra escola, por exemplo, e perde o xixi na escola. Faz xixi na calça. Isso também não é normal. Aquela dancinha do xixi que a criança faz não é normal. Então, a gente tem que investigar se essa criança, ela tá retendo urina, ela tá passando muitas horas sem fazer xixi e ela não sente a vontade de fazer xixi. Quando ela sente, essa urina já transbordou na bexiga e ela acaba fazendo xixi na calça. Então, a criança, ela é um tratamento mais delicado. A gente tem que procurar sempre um especialista, um nefopediatra ou um uropediatra pra tá auxiliando a gente nesse tratamento. Porque a criança, a gente tem que investigar muito mais o que tá causando essa perda de urina. Certo. Em relação, com certeza, quem tá assistindo às vezes fica um pouco curioso, né? Mas tá, e que tipo de aparelho, de instrumento que é usado pra fazer esse tipo de fitoterapia, já que se trata de uma área onde as pessoas têm um certo pudor? É usado algum tipo de instrumento pras pessoas ficarem a par em casa? Sim, são usados, né? A gente tem a terapia manual, então é o toque bidigital. Então, a fisioterapia pélvica, ela é invasiva, né? Porque a gente precisa avaliar o assoalho pélvica, a musculatura. Então, a gente vai ter algumas ferramentas de trabalho. Quando a gente avalia uma paciente, ela não tem consciência dessa musculatura, a gente usa a eletroterapia. Que ela vai mandar uma corrente pra paciente entender o movimento que o músculo faz de contração. A gente vai ter biofeedback, que também a paciente tem um biofeedback visual, pra ela entender o que ela tá fazendo. A gente vai ter os cones vaginais, que eles têm pesos, né? Vai de 25 gramas até 75 gramas. Como se fosse um halter que a gente usa na academia, só que a gente vai usar na região vaginal. A gente tem o educador. Na gestação, a gente restringe a eletroterapia, porque como passa corrente elétrica, a gente não pode usar na gestação. Em todos os outros tipos de tratamento, a gente usa essas ferramentas, né? E é bom a gente ressaltar os cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz essa fisioterapia. A gente tem que procurar um local onde esses materiais sejam esterilizados. Na eletroterapia, a gente precisa de autoclave, precisa de produtos específicos para ter essa higienização, né? Então, e todos os outros materiais, a gente usa camisinha, né? Sem lubrificante, para sempre prevenir qualquer contaminação. Porque nós, mulheres, somos muito suscetíveis a infecções, né? Certo. Programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre a fisioterapia. Filiado aí com a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto